Bora rapaziada, cap 29 Eu quero pegar hoje uns 750 pontos Pelo menos Eu vi um vídeo meu antigo jogando de ghost Eu achei legal e eu falei Só que eu não soube aproveitar o ghost Fim que faz mais vídeos explicando o seu pensamento na jungle Off live, please, please Farei em breve, mas o Dremesão tiltou hard Satisfação, em pimenta ainda tilta Olha ele aí, e aí Caiu no meu time agora, o cara é full tóxico Minha primeira vez em Cuba, como vai o nariz Nariz vai bem, obrigado Toma Toma Eu vou te chaco, meu foda Fica acusada, mano, dá massa Você é a piada aqui Quanto tempo vocês acham que o Dremes vai levar pra levar o ban, velho? Tudo dá, tudo Que pediu teu cara? Do meu time? Nem fudendo Quero ganhar, cachorro Mano, olha o time dos caras, velho Ranger Jungle Iodinha no mid Dinkedo ADC E o Monosup Sup Challenger Caralho, borracha M.A. Kiwi Não, na moral Mano, se eu carregar essa aqui, fi Tô no auge, hein Caíram todo mundo contra o Pipe E ele tá de chaco Preparado já pra ganhar Pique, pique, papo Pique, pique, pique Pique, pequeno Flamengo Só game pré-elevada Você foi convidado para eu substituir o churinho E eu freguês Nossa, o Luciano deu Ignite também Ué, outro vídeo tiltando o Yoda, mano? O Yoda vai ficar famoso no YouTube N.A.G.P Para confidar pra caralho o Recarim Enviado E eu fome Fodeu que o meu top vai te dar Oi Que merda, velho De GP Ah, velho Fio, os badge, mano Os caras jogam de GP, mano O Luciano Ó o CNA Yoda, velho O Luciano tá fidadasso Yodão 0-3 E, Midoso Full tilt O famoso Yotilt Meu Deus, mano Os caras tão brigando lá, velho Boa família Yodão tá tiltadaço Vai tomar dive, mano Certeza Mano, jogar contra o Yoda Sem querer farpar É muito fácil Porque dá pra saber A hora, mano Que o, tipo O jungle vai tá sempre no mid Porque ele fica sempre pingando Ajuda, 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 ajuda Aí é só se pingar pro seu mid Cuidado E na hora que você vai dar um shesky Nossa, velho O cara roubou toda a minha jungle Ah, N, ajuda Meus bests cê foda É só um detalhe Ih, ô tilt, velho Tiltou Vai daí Eita Macuba É nóis É nóis É nóis Nossa, esse TP do Agora eu entendi Por que que ele tá no time do Na guilda ali do Yolep, velho Justificou com aquele Telep Ih, o amigo Nossa, 05 Yodinha 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 Novo apelido do Yodinha Vai ser Yodinha Garcia Puta que pariu Perdeu o x1 pra mim Já vou aproveitar e forpar Perdeu o x1 pra mim E não tá jogando na conta Que mudou o nick lá Depois que perdeu o x1 Falo nada, velho Caralho, morri que nem merda, velho Morre não, morre não, please Caralho, fui tentar rolar o cara Me fudir O Paiquizão tá no auge, fiado Ah, o dog Outra infernalzada No Shesky Eita aí, o Lucian trono Tá velho aqui, rapaziada Na, velho 15 pro Pimpão, rapaziada Nham, nham, nham Ô, Yodinha tá tiltado Ranger tá tiltado O Tiquedo tá tiltando O experimento tá no auge Ô Tá, Ranger Tá tiltadaço já, velho Ô, Ranger podia mandar um salve pro YouTube, mano O Yodão tá tiltado do último jogo ainda Ah, o experimentado O Yodinha tá 0,5, velho M-A Nossa, ele fez beijar, velho Mano, eu só dou IK no Yoda, velho Ele nem clica O Yodinha tá farmando lá na Disney, velho Caralho, borracha N-A TP Pegou minibizada Pô, vamos perder o infernal Mas tá de boa Tá perdendo o infernal, rapaziada Nossa, perdeu o Aralto Meu Deus, velho N-A Aralto Ai, velho, N-A eu, velho Pô, o Yoda tá com 10 Ele pegou 10 stack na media aí É isso, GP Aí não Pior que o jogo vai ficar osso, mano GP não pode morrer, side Que merda, velho Esse game late game aqui vai ser osso, velho É, rapaziada O jogo tá azedando The game está azedando Tô ficando preocupado, borracha Olha, esses caras tão trollando já, velho Pô, easy game Easy game, rapaziada Yodian não vai dar comes e bobs esse jogo nem fudendo, mano Yodian não vai dar comes e bobs, não E eu não perco pra ranger De chaco, não Easy, easy Tilta não Tilta não, rapazi Vou pegar o barão agora e ganhar Ai, velho É a GP, mano GG Easy Tilta não E o tilt Dois episódios em um Tilda um jogo, tilda no outro A GPzão A GG aí, mano Ah, o cara vai morrer pro Silas, velho Não vai ser GG Ah, MA, mano Não vai ser GG, velho Ou vai MA game, velho Pudeu, velho É, mano Parabéns, rapaziada Eixo Tilta, tilta da reversa Olha o troco Não vai a cavalo GG, rapaziada Bom jogo GPzão Tá no auge Ai, velho Puta que pariu, mano Esse game é pegadinha, velho Full pegadinha Ai, eu vou perder por causa desse filho da puta, velho Ai, velho Para de trollar Filho da puta Ah, velho Não é possível, mano Eu ia pro YouTube Não tem o que fazer, velho É, acontece, né, rapaziada O GP não quis Calma aí, calma aí Rapidinho Um recado da editor aqui Durante o vídeo Só pra comentar uma coisa Eu sei que nos comentários Terão alguns engraçados comentando Bem feito Perdeu Mereceu perder Lixo Bem feito Pois saiba que se eu estou editando este vídeo E postando aqui no canal É porque nós dois queríamos E é só um joguinho online, ok? Obrigado pela atenção Acontece, GP Ai, ai Relaxa, GP Não se cobre tanto Você não perdeu o jogo Só não quis ganhar Realmente não tinha muito o que fazer Acontece Pra ser um jogo Fácil Ai, ai Acontece, rapaziada O problema não foi nem que ele jogou mal Foi só que ele não quis ganhar, mano CGP aí, velho Aquele Draven, ah, velho